Música Fala você que acompanha o Portal Norte de Notícias Nesse momento os representantes da categoria dos professores que vêm protestando contra o governo do Amazonas desde o início do retorno das aulas ocupam o assédio da Secretaria de Educação na manhã desta quarta-feira A SEDUC fica localizada no bairro Japií, zona sul de Manaus Os manifestantes afirmam que só desocupam o prédio depois de serem atendidos pelo Secretário de Educação Vamos ao vídeo Estamos nesse momento na sede da Secretaria de Estadual de Educação reivindicando uma audiência com o secretário do Estado para tratarmos da paralisação das aulas presenciais É um descaso que vemos nesse momento com nossa categoria É uma falta de respeito São 9h40 da manhã Não tem secretário, não tem assessor Onde estão? Só o professor que pode estar na escola Quem não está na escola e não está na sede está aonde? Por que os professores têm que ser aqueles que são colocados em abatedouros? Por que? Estamos aqui solicitando que o secretário do Estado que nos receba que trate conosco das nossas vidas e das vidas dos nossos alunos Mais informações sobre o protesto você acompanha durante o dia na Editoria de Manaus Eu sou a Aline Bindá do Portal Norte de Notícias Obrigado! 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 Legenda por Sônia Ruberti